Oi, pessoal, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para os próximos vídeos. Um beijo! Como ele estava sempre muito sozinho... Ah, que graça! Essa é na fazenda, brincando com o aviãozinho... Uma delícia! Ilha Bela... Olha só! Aí foi quando eu conheci... Ah, mas ele tem cara de crianção também, né? Aí foi quando eu conheci, tá vendo? Dá para ver o rosto dele tortinho. Ele sempre fazendo arte, mostrando a língua. Aí foi numa viagem em 88, que eu fiz com a minha família para a Europa. Aí também, 88. Tá a Sardenha aí? Sardenha. Porto Tchervo. Bem cara de Porto Tchervo. Aí eu tenho uns 17 aninhos. Olha só! Isso aí foi numa festinha de escola, de aniversário de amiga de escola. Ele tinha chegado naquele dia da Europa. Foi comigo. Cara, não teve uma história que ele pegou a bandeira do Brasil e ele deu uma volta e foi para a sugestão do seu pai? Ele conversava muito com o meu pai, né? E todos sempre juntos na fazenda. Ele conviveu esses quatro anos dentro da minha casa, com a minha família. E ele estava construindo também. Ele não entendia essa coisa da fama, da exposição. Ele era muito tímido, tal. E ele comentou, assim, que... Puxa só, Milka. Se eu... Outro dia, veio um torcedor que queria oferecer a bandeira. Eu fiquei com vontade de parar para pegar a bandeira, tal. E o meu pai falou, ué, mas por que você não parou? Né? A hora que você parar e pegar uma bandeira, você está levando o país inteiro com você. Legal. É. Era uma época... É, foi bonito. Foi bonito. É, quando ele fez, seu pai deve ter ficado super feliz. É, daí passou. Acho que ele ganhou depois mais. Olha as imagens. É, eu acho que já... Olha as imagens. Muito legal. É, maravilhoso. Foi, para a gente, foi muito emocionante ver ele tomar essa atitude. Ah, muito lindo. E aí que ele virou ídolo, né? Demais, né? Fez toda a diferença mesmo, né? Você guardava bilhetes dele, porque naquela época não tinha o celular, né? Não tinha o celular. E graças a isso, eu tenho muitas cartas lindas que ele me mandava, que estão no livro todas, com a letrinha dele. Então, as fotos, a maioria dessas fotos que, na verdade, ele que providenciou para tirar, né? Ele lega, ó, bilhetinho de flores. Eu nunca ganhei de ninguém tantas flores, tantas surpresas. Então, não tinha como não me apaixonar, né? Mas ele sempre se chamava, era Beco o apelido dele, né? É, era o apelido da casa dele, que ele chamava já de pequenininho, de Beco. Esse, assim, imagino que você, no final, você falou que não tinha como não se apaixonar. Por que que você não continuou o namoro? Então, tantas coisas, tantas coisas aconteceram em 88. Telegrama, gente, olha isso. Dessa vez, no lugar das rosas, mais um pedacinho do meu coração. Ai, que fofo. Ele era romântico. Muito, muito. Amo você, durma com os anjinhos. Ai, que fofo. Muito, muito. Isso era um bilhetinho que ele pegou um papel, aí ele deixava na portaria pra mim antes de ir embora. Nossa, o querido. Sempre ele ia viajar, ele deixava, eu recebia flores. Ai, que brinco. Sem ele estar, ele não trazia as flores, ele mandava entregar. Ele gostava de fazer surpresa. Era muito bom. E eu fico muito feliz, porque eu fui a namorada que ele dedicou duas corridas importantes da vida dele. Que foi a de Portugal, que eu não tenho essa filmagem, né? Só que ela é emissora, que eu não sei se eu posso dizer o nome, que tem a posse dessa... Eu já procurei em todos os lugares possíveis, né? Ela existe. Tanto que tem o testemunho do Reginaldo Leme no livro, que conta, que ele que fez essa entrevista, e ele conta, ele confirma o que eu tô dizendo. E foi a primeira corrida. Depois ele me ligou pra confirmar também, em seguida da corrida, que agora, olha, é você mesmo, a garota, a garota. É você, é você, é de você que eu tô falando. E tem coisas muito legais. É um livro que... É uma história linda, Lu. Então, desculpa te chamar de Lu. Mas é uma história muito linda, então o resultado não podia ser diferente. Agora, as pessoas falavam muitas coisas dele. Inclusive, desvirtuavam um pouco, porque ele não assumia nenhuma menina. Ele não podia, né? Por que que não podia, gente? É, e as pessoas não sabem, mas acabaram empurrando mulheres pra parecer com ele. É. Porque ele foi, de certa forma, perseguido, né? Isso foi uma maneira de tentar desestruturá-lo emocionalmente. E isso judiou um pouquinho da gente, sim. Mas por que não assumia o negócio e, bom, aí você já tava com 18? Porque ele não tinha autorização pra isso. A minha vida não tinha... A vida dele não era minha. Eu fazia parte da vida do Beco, não do Ayrton. Eu era namorada do Beco, não do Ayrton. Mas vocês... A gente não misturou as coisas. Mas vocês não chegavam a conversar sobre isso? Você imagina se eles morreram de saudades um do outro? A gente morria de saudade, era uma coisa nossa. Qual o que... O que iria aliviar a minha saudade de todo mundo saber que eu era namorada dele? Não, eu não sabia não, mas você podia, de repente, viajar com ele, casar com ele, noivar dele, sei lá, fazer tudo, né? Bonita, jovem... É, na verdade, a gente tinha a intenção. A intenção era marcar o casamento e casar. A gente não ia nem noivar, né? Porque ele já tinha sido casado. Ele tem também essa passagem no livro. Porque aí eu vou... Mas... Ficou novinho, né? Novinho. É, foi um contra... É, a gente deu uma... Descompassou um pouco, sabe? No final de 88. E... E aí eu magoei ele sem eu querer magoar. E ele acabou me magoando. E aí cada um foi pro seu lado. Querer viver. Continuar a própria vida sem o outro. Como que você o magoou? Eu o magoei... Está tudo aqui no livro, né? Tá. As pessoas vão comprar o livro, com certeza. Mas conta pra mim um pedacinho. Tá. É... Eu estava terminando o colegial. Nossa. E então a minha... A minha obrigação com os meus pais estava... Eu estava cumprindo. Estudos, claro. Quero estudo e pronto. Normal. E eu já era... Nós já tínhamos intimidade, né? Como casal. E... E a gente ficou... E ele esperava que eu agisse já como mulher dele. Estou 18 anos. E eu esperando que ele tomasse a atitude de... Homem. De marcar o casamento. Certo. Né? De se posicionar. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele me puxava de um lado, querendo que eu agisse de forma, já como se já fosse... Esposa. É. Como se já fosse fato consumado. E eu puxando do lado de lá de que, opa, pera lá, mas você precisa... Oficializar. Você precisa se colocar para a minha família. Precisa, né? E... E ficou isso muito no ar. E chegou, tipo, setembro. Teve outros probleminhas também entre a gente. Ele... É. Umas inseguranças dele. Uns ciúminhos. Que eu não entendi aquilo. Porque não é porque eu virei companheira de forma integral. Que ele, inclusive, esperou você atingir a maioridade. Eu acho que foi muito respeitoso. É. É. Ou medo do meu pai, né? Pode ser. Dá um fingir que foi reprimido. É, mas... Respeito. 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 Mas... Teve ciúmeirinha. E aí? Então, e eu não entendi aquilo, né? Porque eu continuava sendo a mesma pessoa. E apaixonada por ele. É, e eu falava, o que ele está pensando que ele... Ele está pensando que ele... Ele está pensando que ele está fazendo. É, eu comecei a estranhar. Então, como se aquela afinidade tivesse tido dado uma... Corrompida um pouco. É. Só que não, né? E eu não entendi. Eu era novinha e eu não sabia argumentar. Eu não sabia... É... Eu não sabia... Primeiro relacionamento, né? É, e tudo tinha corrido tão fácil. Então, assim, eu não entendia, né? É, por que ele está desconfiando de mim? Por que ele está com ciúme? Mas por que ele... Eu ficava meio assim e aquilo foi indo. E aí me cobrava, né? As atitudes que ele queria que eu estivesse tomando já. Como se eu já estivesse... Casada. Arrumando a mala para ele. Os 18 anos. É. E aí chegou em setembro e eu não sabia se eu ia casar o ano seguinte, se eu não ia casar, se eu ia prestar uma faculdade, se eu não ia. Fiquei aquilo no ar. Aquela insegurança toda. É. Aí, e eu muito voltada para a vida dele. Muito, 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 mesmo à distância, né? Ele sempre queria saber como é que eu estava, se eu estava atenta a ele, a tudo dele, né? Como se eu era o esteio dele nessa fase. Eu e a família dele, claro. E chegou um momento que eu pedi um tempo para ele. Eu me dava muito bem com a família dele. Você pediu um tempo? Eu pedi um tempo para ele. Um beijo e eu queria... 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 Obrigado.